911 GT2 O novo 911 GT2 RS Esse é tipo um timer tag, sabe? Esqueci um down-litro Realmente esqueci um down-litro Ah, agora eu sei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pegar pelo menos medalha de bronze Eu não vou pegar os atalhos agora Porque faz tempo que eu não jogo A gente tem que Se concentrar um pouco Esse jogo era muito aclamado No Playstation 2 mesmo Tem o Hot Post 2 2 Que é uma versão antiga deles Muitas funks com polícia Muito pop mesmo Quero agradecer de coração Pessoal quem Se inscreve aí no canal Quem dá um like Quem curte nossas lives E agora eu vou tentar gravar mais vídeos galera Se Deus quiser vai dar certo Vamos lá Cara, o recorde aqui é bem difícil Bater na real Essa é uma ficha difícil bater o recorde Pra mim né Que não tem muitas balinhas A galera que manja mesmo É ficha O jogo tá bem bonito É bem da hora o jogo Mas pegaram Por isso que eu não queria pegar Pelo jeito Pelo jeito nem medalha de bronze a gente vai conseguir Pelo jeito nem medalha de bronze a gente vai conseguir né Acho que tudo bem a primeira corrida né Ah, medalha de bronze a gente pega Eu acho Cara, o jogo tá muito bonito Muito da hora A gente infelizmente pegou só medalha de bronze Mas é isso aí Vamos... Vamos ver outra opção aqui Quero jogar uma corrida mesmo velho Esse é um videozinho teste pra mostrar a vocês como é que o jogo tá Queria jogar uma corrida mesmo mano Queria jogar uma corrida mesmo mano Eu não sei como é que faz pra... Saber quando é uma corrida mesmo Eu não sei como é que faz pra... Saber quando é uma corrida mesmo Race Ah, o Race é essa daqui Então é uma corrida essa daqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver como é que a gente se sai agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Uma expressão de alegria O BMW Z4 S-Drive 35 IS É uma reinterpretação moderna da clássica Roadster Eu não gosto muito de carro... Carro convencível não sabe Carro ele convencível não sabe Muita gente acha legal mas eu não sou muito fã não Duelo Caraca, duelo é... Acho que duelo é difícil hein cara Vamos ver esse duelo aqui Oh, agora o carro da hora E a gente... Essa Mitsubishi é muito bonita mano Vamos jogar com ela laranja Laranja metálico Bem da hora cara Vamos ver se a gente consegue Chegar em uma posição legal agora né Como é duelo eu não sei se é só contra um carro só Deixa o like pessoal Quem não deixou o like, deixa o like aí Ajuda muito nosso canal Vamos tentar... Ver o que é que vai dar nessa corrida hein Esse é mais um vídeo demonstrativo Pra mostrar a vocês como é que o jogo tá O jogo tá muito bonito Eu tô jogando pelo Xbox One E eu tô satisfeito com a imagem dele Bem bonito mesmo Agora a gente vai tentar ganhar hein Talvez a gente tome direito ao Toró por causa dessa música É do 3 Seconds que eu mostro Uma das minhas bandas favoritas Cara o jogo tá muito lindo galera Olha só que jogo bonito Será que a gente vai ganhar esse duelo né Vamos tomar cuidado com esse atalho É por aqui? É É isso ai, vamos lá Vamos encontrar com ele agora Top mano Mais que uma trilha sonora dessa, top demais cara Cara eu acho esse carro muito lindo velho Sério Tem um... Tem um atalho ali mó bom velho Tem um atalho ali mó bom velho O jogo tá bem bonito O jogo tá bem bonito Boa iluminação Detalhe de água nas bichas Olha só Olha só Não basta Tchau 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 Cara, que jogo incrível, mano. Esse jogo tá muito da hora, galera. Você tá doido, velho. Que gráfico lindo, mano. Vocês não tem noção de como é a sensação, velho. Pessoal, quem puder jogar esse jogo, joga. Ele tá na Game Pass, no Xbox e no computador. Eu acho que também tá. Se puder jogar, joga esse game, cara. Tá incrível, mano. Cara, por pouco eu não vou bater o recorde do meu amigo ali. É 3 e 9. 3 e 10. Por um segundo. Eu não bati o recorde do cara. Caramba, é um segundo, mano. Quase que a gente bateu o recorde. Mas ganhamos medalha de ouro, hein. Ganhamos medalha de ouro, galera. Pelo jeito. Muito top, cara. Muito top mesmo. Vamos jogar mais uma pista aqui. Um jogo bem divertido, pessoal. Vamos jogar com... Deixa eu ver esse aqui. Rota por suíte. Deixa eu ver aqui com a polícia, galera. Vamos jogar uma com a polícia, né? Rapid response. Interceptor. Deixa eu ver como é que funciona. Nesse game, pessoal... Ih, rapaz. Não gostei desse carro, não. Deve correr bem, mas... Deixa eu ver aqui a outra pista com a polícia. Esse tem um carro mais da hora. Vamos lá, vamos lá. É X8, hein. Ó, que da hora, mano. Ford. Fordzão, cara. Vou jogar com o Ford, mano. Esse é o mesmo carro do... Parece o carro do GTA V, hein, velho. Vamos jogar pra ver se a gente consegue... Fazer o desafio, né? Tem que prender. Prender o corredor, né, cara? Esse jogo é muito da hora, pessoal. Que você tanto joga na... Na pele do corredor, como na pele do policial. É muito da hora isso, sabe? Muito legal mesmo. Ih, agora a gente é a polícia, hein, mano? Você tá doido. Vamos lá. Jogão, cara. Cara, o gráfico tá lindo demais, velho. Vamos prender esse cara, vamos lá. Se a gente prender ele até dois minutos, a gente ganha medalha de ouro. É difícil, mas vamos ver. Esse Remastered, eu tô sentindo um jogo um pouco mais difícil, sabe? Eu lembro que eu, no antigo, que lançou em 2010, eu rapidamente consegui as medalhas de ouro. Mas é questão de prática também, jogabilidade. Um bloco que vai zonando pra você. O carro é desplazado. O protocolo é desplazado desde o frente de você. Tá quase, mano. Tá quase, galera. Ih, rapaz. Vacilamos agora, hein? A gente vai conseguir, galera. Minha patrulha está na escala. Deixe-me saber onde quiser, hein? Ih, rapaz. Agora ficou difícil, hein? Tentar pegar a distância. Vamos tentar pegar a medalha de ouro agora. Uh! Top, hein, velho? Vocês são mito, galera. Muito obrigado, mano. Quem tá acompanhando essa jogatina massa aqui, velho. Cara, esse jogo é muito da hora, pessoal. Recomendo. Quem tiver Xbox, tanto no celular pelo X-Cloud, no computador ou pelo Xbox Series S. E se tiver Xbox, tanto no celular pelo X-Cloud, Série X, né? Série X. E também o próprio Xbox One. Esse jogo tá disponível, pessoal. Recomendo muito pra vocês, beleza? Bom, galera. Muito obrigado a todo mundo aí. Obrigado por ter acompanhado. Valeu mesmo, pessoal. Olha. Liberamos um Nissan. Ih, esse carro é top, hein, galera? 370Z, mano. Quem sabe no próximo vídeo de Nifospida a gente faz com ele, né? Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos. Deixa o like. Quem puder deixar o like aí, agradeço o coração, pessoal. Quem puder compartilhar também, agradeço muito. E até a próxima, galera. Tchau, tchau.